G2A na descrição, compra jogos de montão Zumbi, 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 zumbi É muito legal Nossa, o povo voltou naquele ali Aquele ali é ruim Qual? Das plataformas que desaparecem? Que nada, bicho Não é aquele que você fica pulando e a plataforma sume? Ruim é aquele sword fight ali Ah, também Fechou, fechou Fechou Ah, escolheram do zumbi Somos tops Zumbi survival Mapa clássico Ok Então temos um americano e uma Não precisa nem fazer edição aqui, entendeu? Aí já tem cutscene, já tem tudo Já tem tudo, já tem o corte e tudo mais Ah, não Tu já é o zumbi? Sou Nossa, galera, e agora? E agora eu vou deixar o zumbi Ah, eu já sou zumbi Zumbi? Que bizarro Olha só, eu tô mostrando aqui Só porque eu sou zumbi Você quer saber? Acabar com todos Peguei mais um ali Ah, eu sou muito bom, cara Eu vou subir, Godenote Que eles ficam lá em cima Se fosse outro zumbi Eu tô passando aqui pelas plantas Porque eles se escondem aqui também, né? Então tem que... Ai, eu subi no lugar errado Ai, ai Eu gostei porque aqui já tem músicas que não tem copyright Que é direto do YouTube Essas musiquinhas da biblioteca Ah, sim, é muito boa as musiquinhas desse minigame Eu gosto Estão escondidas aqui, peguei Mas eu acho que a galera nem tá ouvindo Ó, a menina A menina ficou parada ali Virou zumbi Cerca ele Cerca ele Tem uma pessoa aqui Tem dois Sai, menina Olha lá e lá Peguei um Ele saltou, ele saltou Peguei dois Eu acho que eu vou ser o que mais fez ponto aqui Porque eu peguei um monte já, pôdei Ele entrou na casinha Peguem ele Ele entrou na casinha Peguem um pombo Peguem um pombo Já era, peguei Peguei mais um Peguei mais um Muito easy, cara É uma pena Todo mundo perdeu Todo mundo perdeu Mas eu acho que eu ganhei muito ponto Vamos ver Acho que ganhou Porque eu acho que você foi um dos primeiros a ser o zumbi Ah lá, não falei? Eu fiz muita coisa Olha, eu tô em terceiro Eu peguei muitos Então, ainda bem, né? Que eu consegui já Quando eu atingi em primeiro, eu terceiro Tá, vamos lá Ah, esse Bow of É legal Mas eu nunca joguei os outros dois Qual é os outros dois, Godenot? Os outros dois? Uau De lavada, oito votos Ué 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 Eu só levo o seis e o C6 também, né? Aham E aí, vai começar Vai começar Uh Esse é legal Esse é tranquilo Vamos ver Só que às vezes dá uma bugada Bom Ó, o que a gente tem que fazer, Pô? Já você que é perita aí Você fica saltando e vai perder no chão Tipo um spliff Só que solo Ele vai mudando as cores Não é spliff É outro nome Como é que se chama? Se eu falar spliff Vamos xingar nos comentários É outro nome Spliff Não sei Eu não sei também É aquele que some lá o chão Ai O que que foi isso? Foi spliff, não é? Nossa, Godenot Esses carros que ficam voando pra cima Atrapalha muito, cara É, você acha que é o quê? Você acha que ia ser fácil a vida assim? Tem muitos inscritos aqui Se fosse fácil a vida Você não seria um panda Seria um bicho preguiça Preguiça game Preguiça game Será que existe um canal com esse nome? Deve ter Mas a gente tem em todos os canais Aí o dono do canal tem preguiça de gravar vídeo Por isso que nunca tem vídeo no canal Ah, verdade Uma vez por mês Conheço pessoas assim Ah Tudinha Você tá pulando ainda, Godenot? Oi? Você já morreu? Eu entendi Você tá falando ainda, Godenot? Sério? Eu tô pulando ainda Ai, eu pulei feio Será que eu vou ganhar de novo? Acho que vai Eu pulei feio Será que eu... Eu sou muito burra, cara Vamos ver o Godenot Será que o Godenot vai ganhar de novo? Eu tô aqui no cantinho só camperando Olha, ele tá do outro lado Vamos lá, galera Do outro lado Tô aqui camperando Ih, eu acho que eu vou ganhar de novo, hein? Cuidado Às vezes é melhor você ficar numa plataforma só Do que ficar saltando uma pra outra Ih, você vai ganhar, Godenot Vou ganhar Eu vou ganhar porque eles estão ali aonde? Cadê? Ih, tem uma ali que tá sozinha Nossa Tem dois, Godenot Tem dois Ai, não Não Godenot Uou Não Cara, é muito OP Ai, eu caí Acho que eu fiquei em quarto ou terceiro Eu acho que foi em terceiro Porque tem dois ali Quer ver? A menina caiu Nossa, essa menina tá boa Olha só Game over Game over Vamos ver agora Quantos pontos eu fiz Em que posição eu fiquei Acho que foi em terceiro Falei? Minha carinha de tipo Não Position 3 Ok Caraca, só tem difícil Sphere Shield Eu prefiro Pump que Smasher, né? Mas estão votando no Sphere Shield Eu vou com o povo, né? Vamos com o povo É, vai com o povo É, vai com o povo Só sei que eu vou perder logo porque é difícil Se o povo tá falando, o povo tá querendo dizer alguma coisa Óbvio, né? Sphere Shields Eu não sei o que mais Eu não sou dessa época Nem eu Vamos ver no que vai dar Como é que é isso, cara? O Siga Orb Before Lava What the... Ah, tá A gente tem que pegar um orbe Aí, tipo É como assim A gente tem que pegar Porque a lava tá subindo Ah, tipo A brincadeira da cadeira É Legal, já manjei Já manjei Vai diminuindo essas bolas Vamos lá Ih, morreu ali Sempre vai ficar uma bola pra trás Ih, tá muito sem essa conversa É Tá muito sem O homem bateu em minha porta E eu Abri Corre pra dia, vai pra dia Uh, boa, Gordenote A menina vai morrer A menina que ficou Nossa, você poderia ter morrido Quase eu morri, Gordenote Quase eu morri O homem bateu em minha porta E eu O quê? Abri Abri Senhoras e senhores Ponham a mão do... Não Conseguiu? Consegui O cara fica tentando pegar dois Mó egoísta Mó ousado Nossa, e sobrou uma bola O cara morreu Nossa, o cara pegou no último Cagada Eu vim aí de seu lado Vou ficar no meio Porque no meio Você sabe pra onde correr Nossa, sacanagem Isso aqui foi Peguei Sai! Não morri Já era Morri O cara... Nossa, mano O cara... Meu Deus Como que ele conseguiu Galera, vocês viram Eu tava correndo na frente dele Mó ousado Não quero mais brincar Eu vou apelar aqui agora com esse cara Vou matar ele pra sempre A bandinha É mó cabeção grande Opa, tem um aqui já Caiu um pulado Cagada, Gordenote Saiu em cima de tu Ó lá, o Gordenote É que eu olhei, ó Caraca, velho É muito difícil A gente tá correndo com o gato ali O cachorrinho dela morreu Não, morreu não Ok, o esquema fica no meio O esquema fica no meio É, eu tava muito longe Se você dá zoom em cima Você sabe onde que tem as coisas Ó lá, o Gordenote Nossa, o Gordenote Eu vou pegar Eu vou pegar aqui lá Vai, 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 vai Esse cara aí que me matou Esse cara correndo a sua frente Mata ele Não, não, Gordenote Vou pegar Cagada Ganhou Game over Ganhou Por quê? Porque acabou Mas eu ganhei Ok Opa, Edinho, eu ganhei Hoje eu fiz uma posição assim É, né É o que deu Sexto Sexto, mentira Era pra você ter ficado lá Dá pra entender Porque quem ganha Quem pega a bola primeiro ganha? Eu acho que é velocidade Quanto mais rápido você pega Mais é Mais é Tá beleza Candy 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 Murder 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 É legal Pra finalizar com a chave de olho Eu vou morrer de primeira Aí vai ser sacanagem Murder 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 Eu tô aqui saltando com os inscritos Eu acho que é inscritos, sei lá Boa Murder Murder ganhou de lapada Mapa office Vamos ver no que vai dar isso aqui Tomara que a gente não morra rápido Ah, mas eu sei que esse murder a gente não Você é inocente Ah, você já caguetou Ah, não Gordelotti Eu vou matar você Você é um murder? Não, eu sou Eu sou inocente também É murder que fala? É Murder Assassino Assassino Ok Vamos se esconder, cara Vem cá Vem cá Inscrito Preciso achar um lugar Não, eu tô caindo aqui sozinha Tipo What? Inscrito, fica atrás da platinha É GG Plantinha Isso aqui é tipo Hayden Sicker, galera Só que com mortes Yeah Mas Hayden Sicker também tem mortes Onde que você tá falando? A única coisa errada desse murder É que não mudou nossa aparência Então, tipo É, não fez sentido, né? A pessoa pode te achar atrás dos objetos e tal Eu queria pegar água ali, mas não deu certo Ai, que susto, cara Eu acho que aquele cara é o assassino Ei Aquele cara é o assassino ou você é o assassino? Não sei Cadê o assassino? Eu acho que o assassino é escrito e não quer matar a gente Ah, cadê a net? Dá pra ver seu nome Porque, ó Se você ficar aqui escondido Não dá pra ficar escondido Ah, que besta Tem que ficar andando, né? Exato Ah, então Só não é Hayden Sicker por causa disso Que a gente não pode ficar parado Vou mexer aqui no computador, né? Será que não é aquele cara ali level 15 ali, suspeito? Tô achando que é, viu? Tem um saco do lado dele aqui É um rato Ai, parecia um rato Rato, meu querido Rato, eu estou aqui Não Esse fim do contrato Nossa, essa música é muito estranha Eu não lembro nada Como canta música Esse cara tá ausente Por atriz Tem um cara aqui escondido Mas ele não sabe que se ele for Será curtido Tem uma pomba aqui É uma pomba, eu acho Eu gosto de pato, né? Pra você ver que eu tô deixando de pato Pinguim de pato Pato de pato Pintinho de pato Tá vendo o pato para ver o que é guiar Eita Por que tá levando? Corre pra dia Tá começando a morrer Ele me matou Ele me matou Oi, oi Nossa, Gulenote Como assim o cara chegou Tipo assim, vai O cara chamou ele de hacker Vamos ver O cara tava correndo Nossa, eu fiquei em quinto Credo, eu fiquei em último Nossa, meu Deus Como assim? Não faz sentido você morrer primeiro que você? Então, não dá pra entender Tipo Esse placar é muito bizarro Bom, galera A gente vai pra última partida, né? Porque o vídeo tá longo Então, tomara que seja um bom Pra mim ficar bastante tempo nele A gente vai pra última partida, né? Porque o vídeo tá longo É, tá longo Tá longo Eu não gosto de falar que tá longo Porque às vezes quando eu vou editar Ele fica curto Aí o pessoal fala Não sei que longo tem aí nesse vídeo Mas galera, é edição, entendeu? A gente às vezes grava 20 minutos E transforma em 5 20 minutos É verdade Ah, esse daí é legal Só que eu sou muito ruim nesse Mas vamos lá Eu vou tentar me esforçar, galera Esse daí é aquele tipo Não sei o que Mandou, lembra? Foi você que me ensinou a jogar ele até O mestre mandou Morre, diabo Olha os inscritos falando no chat Opa, e ganhou ele mesmo Alright, alright, alright Bom, bora lá, galera Eu vou seguir Godenot Só que pode ser troll, viu? Aham E agora? Ou será que esse Ah não, esse daqui Tipo, a gente tem que pisar Ah Mas não é comandado por uma pessoa não É do jogo Ainda bem que se fosse Oxe, para Fica tipo Não pode se mexer não, Godenot Porque as pessoas te bugam E te matam Sim, ela já morreu um monte Tem que ficar bem no meio O segredo, viu? Pink Pink, pink Fica bem longe dessas pessoas que morrem Porque os restos mortais dela Derrubam a gente Mó bugado Yellow, yellow, yellow Sai, cara Do cabelo zoado White, white, white Yellow, yellow, yellow Tá tranquila Nossa, os caras Trisca na lava já era White, white, white Pink, 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 pink Sai O cara fica bugando Nossa, cagada Eu pulei em cima do cara, velho White, white, white Green, green, green Bro, bro Bro, mano, bro Bro White, white, white Red Cadê o red? Nossa, eu pulei no cara Ah, Godenot faleceu Pink Já peguei a mãe Eu salto em cima dos caras Red 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 E aí Oxe, como assim? A menina pula na lava Não morreu Pique, 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 pique Morre Nossa senhora Ninguém morre Blu, 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 blu Red Ah Não, eu me confundi no final Não valeu Tô triste Só porque eu ia ganhar Só porque eu ia ganhar Godenot Sacanagem Não vou seguir mais você, Godenot Bom pessoal, é isso Espero que vocês tenham gostado Esse foi o HipHool Minigame Junto com o Godenot O canal dele vai estar na descrição Como em todos os vídeos Porque ele é galulo E é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Não esqueçam de deixar um like no vídeo Se possível também Adicione aos favoritos Para ajudar na divulgação Deixe um comentário Dizendo o que vocês acharam E é isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço Adiós 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 Adiós